É muito importante você tentar entender que o prefeito não é aquele que eventualmente na campanha pagou alguma coisa para sua família ou fez um benefício para você especialmente. O prefeito vai ter que se deparar com a necessidade de administrar e investir naquilo que é prioridade para o município. E hoje um dos grandes desafios dos municípios brasileiros na região nordeste especialmente é na área de educação fazer com que o aluno aprenda, se alfabetize na idade certa entre 6 e 8 anos de idade. E que portanto aumente, faça crescer o seu IDEB que é o índice de desenvolvimento educacional daquele município. Um outro grande desafio é levar o atendimento de saúde à população através do crescimento do atendimento de programa de saúde da família e levar o atendimento especializado, da medicina especializada ao seu município. Então dar a possibilidade do município ter um médico ginecologista, oftalmologista, cardiologista, que muitas vezes o município, o munícipe, a população só tem acesso indo até a capital. Tchau! 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 Tchau!